Nós estamos na rua da Cotia, bairro São Cristóvão, mais conhecido como Cotia Pelada. E aqui a situação, amigo, ó, é essa. Os motoristas estão tendo que fazer um verdadeiro rali. Aqui dá acesso ao povoado Barradiço. Essa estrada aqui dá acesso ao povoado Barradiço. E não é de hoje que a situação está assim. E aqui é mais uma rua onde os moradores entraram em contato com a nossa produção, pedindo que nós viéssemos aqui averiguar essa situação. A reclamação aqui é de lama, muita poeira e que ninguém da prefeitura ou ninguém do poder público apareceu por aqui para tomar providências. Os carros passam por aqui com dificuldade, moradores também passam com bastante dificuldade e a reclamação aqui é geral. Muitos pontos comerciais aqui, torneadoras e outras empresas que trabalham também por aqui, comércios, e a reclamação é geral. A dificuldade de passar aqui é muito grande e os motoristas têm que fazer verdadeiros ralis. Deixa eu tentar conversar com algum motoqueiro ou alguém que venha passando por aqui. Deixa eu pedir aqui a parada para esse moço aqui. Por gentileza, deixa eu tentar conversar com o senhor um pouquinho. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Você mora aqui? Sou, moro aqui. O que o senhor acha dessa estrada aqui, amigo? Eu acho que está péssima. A gente passa, acaba amortecedor, as peças da moto, tudo acaba. Eu acho que está péssima. E sem contar a poeira, né? É, sem contar a poeira. E aí, como é que faz? Rapaz, tem que dar um jeito aí do prefeito, né? Procurar melhoria para nós e para a população. Muito bem. E a senhora que é dona de casa, como é que fica a casa? É tudo empoeirado, os móveis ficam tudo danificados, cheios de poeira. Acaba tudo, fica tudo destruído. E se começar a chover? É, o lamaceiro danado aí, fica uma calamidade aqui, um esgoto mais horrível do mundo, a lama, a gente passa. Quem passa de carro, joga a lama na gente. Está feia a situação, está feia. Está péssimo, falta de vergonha. Os clientes não encostam mais aqui na oficina porque a buraqueira não adianta. Só vem fazer quando reclama, quando a gente vai onde vocês, vocês veem. A água que fica, corre, vem estar trabalhando, molha a gente. Nosso voto foi de água abaixo, faz conta que é um lixo. Esse quebra-mola já varam vários acidentes, que não tem sinalização, ninguém sabe o que é quebra-mola. Enquanto se espanta, está em cima de um dia dessa senhora caiu aí e se ralou todinho. Você espera providência? Eu não espero não, daqui para frente, só Deus. Só Deus para fazer nós olharmos por nós, porque ele, por esse aí, está negativo. Rapaz, é um caos, né? Horrível. A situação está feia? Está feia, difícil, né? Trafegar. E para trafegar aqui, como é que faz? Me conta aí. É driblando os obstáculos, né? Buracos, poeira, muito feio. Complicado. Espera providência? Tem que ser, né? Tem que ter, né? Tem que ter esperança. Esperamos, né? Esperança é a última que morre, né? Muito bem, eu conversei com um mototaxista aqui, ele fala que a situação é bem mais complicada para eles por conta das peças das motos que danificam com bastante frequência e os gastos aumentam bastante com isso. Como vocês podem ver, mesmo de moto, tem que estar fazendo um verdadeiro zigue-zague, aqui virou um verdadeiro rali. Então, são buracos, é muita lama, é muita poeira. As calçadas, como vocês podem ver, tudo empoeirada, tudo vermelha já do pó aqui da estrada. E os moradores pedem providências. Dizem que não aguentam mais essa situação. Eles pedem providências quanto a essa situação aqui na rua da Cutia, na Cutia Pelada, no bairro São Cristóvão. Só lembrando mais uma vez, essa aqui é a principal via de acesso ao povoado Barradiço, nos principais interiores de Santa Inês. Então, eles pedem que tenham providência para essa estrada antes que comece o período chuvoso. A situação aqui, ó, está lamentável. Obrigado. 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 Obrigado.